Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Caciel, sou redator da Gênia e hoje eu vou estar separando algumas dicas para você melhorar a sua redação. Embora parece ser simples escrever e o pessoal aqui da agência às vezes fala que a gente só usa o bloco de notas, a gente sabe que não é bem assim. Por isso, confere as próximas dicas que eu vou te passar que vão te ajudar a fazer um texto muito mais redondo. A primeira dica é ler muito, leia sempre. Então não tem segredo, o negócio é ler, desde rótulos e xampu até o seu livro favorito. A leitura por si só, ela já abre um enorme leque de ideias na sua mente, além de aumentar o seu vocabulário, o que torna tudo muito mais fácil na hora de você mandar o texto para a tela do computador. A segunda dica é que 50% da força do seu anúncio está no título, então não adianta nada você ter um texto muito bem elaborado se seu título está pouco atraente. Por isso, procure fazer títulos que sejam chamativos, que despertem a curiosidade no leitor e que levem ele até uma sequência na leitura. Então lembre-se sempre, seu texto está bom, o seu título tem que estar melhor ainda. A terceira e última dica é escreva em parágrafos curtos. Então todo bom texto tem começo, meio e fim, com frases claras e de ordem direta, buscando se sentir o mais convincente possível para o leitor. Então é isso, pessoal. Se você curtiu, compartilhe esse vídeo e acompanhe que durante a semana tem muito mais vídeos aqui na página da Gênio. Valeu!